Olá galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube, é virado Oliveira e V Produções se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e ao se inscrever ative o sininho para que você possa receber todas as notificações do nosso canal o assunto de hoje é como montar na mangueira o registro ou regulador para gás esse regulador de gás aqui, no mesmo vídeo posso falar também como trocar o registro do fogão, do botijão isso depende da linguagem de cada um, cada pessoa chama de um jeito, ok? então esse registro aqui é bem fácil, eu vou ensinar para você o que precisa você vai precisar de braçadeira, duas braçadeiras, vai precisar de mangueira eu comprei 3 metros, mas a metralha quem escolhe é você, quantos metros você quer eu vou colocar aqui agora, até o final, ok? aqui eu venho com a braçadeira e vou apertar, vou escolher uma posição boa, apertar na parte de trás aqui, você pode utilizar a chave de fenda, eu tenho a parafusadeira, eu vou usar ela, ok? e é só apertar e ao apertar dá um pause aí filho pronto, já estou aqui pessoal, depois você dá um aperto final, tá? se tiver uma chave de fenda ou filho, que se depende do parafuso esse outro lado, ó é só colocar a braçadeira e depois acoplar lá atrás do fogão, ok? dá um pause que eu vou lá pronto aqui ó pessoal, estou apertando esse parafuso aqui a braçadeira, só dou um aperto final, tá? já apertei se for suficiente, ó, não vai mais beleza agora essa outra parte eu vou botar atrás do fogão aqui ó essa aqui é a tubulação que recebe o gás e distribui para o fogão, né? então a gente coloca essa outra ponta aqui da mangueira a mangueira nova encaixa o máximo que puder, tá pessoal? para não dar vazamento aqui já é o suficiente aqui já é o suficiente a minha parte do ferro tá? e aí 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 Tá ótimo. Pronto. E agora é só apertar, pessoal. O elétrico é mais rápido, mas eu vou fazer esse manual mesmo. Essa chavinha elétrica aqui, a parafusadeira, é mais rápido. Vou fazer aqui para vocês verem. Porque às vezes não é todo mundo que tem uma parafusadeira, né? Aqui você tem que apertar o máximo que você puder, tá? Isso, tá bom. Então, pessoal, troquei aqui, apertei, coloquei. Olha só. De uma ponta está a parte que eu coloquei na tubulação de gás do fogão e a outra eu vou colocar no botijão. Lembrando, se for para trocar, você tira isso aqui. Se for para trocar tudo como eu estou fazendo. E compra toda a mangueira, novo resisto. E só coloca, tá? Agora, se for para trocar só esse, é como vocês mesmo viram, só tirar essa braçadeira, tira o resisto e compra só o resisto, né? Porque aqui é o regulador de gás. As pessoas chamam de resisto. Nós vamos colocar aqui no botijão. Agora aqui eu vou colocar, ó. É só parafusar. Eu recomendo também, antes de parafusar. Só um momento, pessoal. Filmei, filho. Ó. Chega para lá, você vai ficar com medo. Aqui, pessoal. Eu vou bater para que se tiver alguma sujeira, tá? Não dá vazamento. Então, ó. Pronto. Toda sujeira que tiver aí agora, sai. Agora eu venho e... Enrosco aqui. O serviço está feito. A forma mais segura e correta de se fazer os testes, você molha uma bucha com água e detergente. E você coloca aqui, ó. Para ver se está vazando, ó. Não está vazando. Você testa aqui também. Tá? Abre. Para ver se está vazando. Não está vazando, tá? E aqui em cima também, filho. Aqui. Testa aqui também para ver se está vazando. Tá? Também não está vazando. O serviço está garantido. Não é necessário usar fogo, até porque é perigoso. Tá? Troquei, como vocês podem ver. E aqui, ó. É só testar. Para ver se está funcionando. Funcionando direitinho. Valeu. Tá aí, pessoal. Funcionou direitinho, tá? Valeu.